Vamos Corrigir a Língua Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Um simples palito de fósforo queima uma grande floresta Assim é a tal da língua, fala coisa boa e aqui não presta Uma pequenina coisa, mas o seu efeito é grande É o mal que tem a língua, pois o que não presta logo se expande Vamos Corrigir a Língua, pois é mandamento eterno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Vamos Corrigir a Língua, pois é mandamento eterno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Vamos ler com atenção no capítulo 13, Tiago Se nem mesmo tiver jeito seria melhor que o tal nascesse em Chicago Mas o homem não tem jeito, só o amor de Deus é tudo Leia no capítulo 13, Tiago Leia no capítulo 8, que verás que é melhor já nascer o mundo Vamos Corrigir a Língua, pois é mandamento eterno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro do inferno Obrigado.